Quer fazer parte do seleto grupo de pessoas que sabe aproveitar a vida? Conheça o Parque Seleto da MRV. Um condomínio fechado com lazer tamanho família, numa localização privilegiada, ao lado do rodoanel, perto de tudo. São vantagens que não acabam mais. Você não interrompe a diversão nem na hora de pagar. Agora, se você quer aproveitar ainda mais, corra e aproveite as condições facilitadas da MRV. Acesse já mrv.com.br ou ligue para 444-9000. Acesse o Parque Seleto da MRV.